Oi Felipe, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui no seu canal, abrindo essa sessão de lives tão importantes que você está fazendo no canal, então é uma honra enorme estar em meio a todos esses convidados ilustres e ainda por cima abrindo essa programação. Rafa, eu estou muito feliz e a gente ainda está de Réveillon hoje. Exatamente, o ano começa agora, não é? Estamos aqui para conversar muito. Sim, Rafa, bom, para quem não, vamos supor que ninguém conhece ninguém, né? Então, Rafaela, editora da Galera Record, nós nos conhecemos porque nós fechamos um contrato maravilhoso para o meu livro, que vai ser meu primeiro romance, que a gente pretende lançar com certeza no ano que vem, já estamos trabalhando nele e foi aí que eu conheci a Rafa. A Galera Record é uma editora que eu peguei aqui para a gente falar daqui a pouquinho. É uma editora que, assim, tem diversidade. Tem muitos livros com personagens LGBTs, muitos livros voltados, também um público young adult, que seria um público agora jovem adulto, que é um pouquinho diferente do infantojuvenil, é uma nova terminologia, né? E é muito legal ver uma editora que tenha não só um livro para preencher uma cota, é uma editora que realmente tem vários livros, vários livros dos mesmos autores, né? Tipo, David Levitan, por exemplo, é um que tem vários livros publicados pela Galera. Eu queria, para a gente abrir essa conversa, que você falasse um pouquinho para a gente como que é essa diversidade dentro da Galera Record e por que o interesse em publicar esse tipo de literatura. Bom, a Galera é uma editora que tem um selo editorial dentro do Grupo Record, que tem 10 anos, agora acho que vai fazer 11, 12 anos. Então, a gente já tem um catálogo jovem bem consolidado. E lá atrás, mais ou menos em 2012, por aí, a gente publicou o nosso primeiro livro LGBT para jovens. E, assim, primeiro que quando você publica livros jovens, você tem, na verdade, uma responsabilidade enorme, porque você está pautando os produtos culturais que uma geração inteira vai consumir. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque você está transmitindo ali os valores e as histórias que vão crescer com essas pessoas, né? E, desde o princípio, a Galera se preocupa muito em trazer vozes diferentes, porque é diferente. A Record é uma editora muito grande, como vocês conhecem, e a gente tem bastante diversidade. Mas existe uma diferença enorme em você entrar em contato com essa diversidade quando você ainda é muito jovem, porque você ainda está passando por todas as transformações na sua vida. E, muitas vezes, você encontra nos livros as palavras que vão te ajudar a atravessar aqueles momentos. Então, as obras te atravessam de outra forma. E foi sempre pensando nisso que a gente tem essa preocupação com a diversidade no nosso catálogo. E, no Brasil, não é fácil você lançar livros LGBTs para jovens, porque ainda existe muito desconhecimento, muito preconceito e muita canalice também, né? Com esse autoritarismo. Então, assim, lá atrás, a gente começou a publicar o David Levitin e nós éramos os únicos. As pessoas não entendiam direito o que a gente estava fazendo. Uma rede de livrarias enorme do Brasil se recusou a expor um livro chamado Dois Garotos Se Beijando. Lá atrás, maravilhoso, inclusive, esse livro do Levitin, pelo amor de Deus, leiam. Um dos maiores livros que eu já li e é o meu favorito dele, assim. Esse eu acho poético, triste, lindo, inspirador. Depois a gente fala um pouquinho, mas incrível. Mara! E é isso. É assim, aí quando você se propõe a lançar esse título, a gente já, antes, né, de, graças a Deus, essa moda começar e outras editoras entrarem e começarem a trazer mais essa diversidade, quando a gente começou, isso foi muito mal visto. E é importante que a gente quebre esses preconceitos e a gente normalize não só para os jovens LGBTs, mas principalmente para os jovens héteros. Porque quando você não lê algum, quando você não vê um determinado grupo, quando você não vê, você não enxerga nos produtos culturais que você consome uma minoria, você vai absorver todo o preconceito que já existe na sociedade. Você não vai repensar isso de uma forma crítica. Então, nesses dez anos, a gente foi cada vez mais trazendo autores diversos e especialmente autores nacionais. Agora que, ó, esse é o nosso grande comprometimento, é um grande desafio para a gente agora. E aos poucos ir quebrando esse tabu de que não... Só porque é um livro gay, não significa que vai ser um livro sobre sexo, não vai ser um livro explícito, sabe? A gente precisa falar sobre essas pautas, porque... Bom, porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, que por mais que você tenha uma família que te aceite e um grupo de amigos que te respeita, você ainda assim, por melhor que seja a sua criação, você absorveu muito desse preconceito e dessa sensação de que não é certo, de que a forma que você vive, e a forma que você ama não está nas novelas, não está nos filmes, não está nos livros. Então, a gente tem um comprometimento de... Retrogeramento, de botar no mercado todos esses títulos que durante décadas não existiam. O mercado editorial é um mercado majoritariamente branco, hétero, muito elitista, não são todas as pessoas que se veem contempladas nas obras que são publicadas. E até o ambiente da livraria é um ambiente que não é um ambiente popular, que não acolhe as pessoas. Então, pensando nisso, a gente vem tentando quebrar isso sistematicamente através dos nossos livros. E é incrível ver o quanto a gente percorreu e o quanto a gente ainda tem que percorrer, né? Não, e é muito interessante isso que você falou, dando um relato pessoal, assim, né? Eu estou agora com 34 anos e eu me assumi gay aos 20, o que já é considerado até tardio hoje em dia, né? Para as novas gerações que já estão aí, né? Desde cedo, tendo contato com essa diversidade nas artes, né? E eu lembro quando eu... Até os 20 anos, eu não tive contato com livros, assim. Se talvez no meu colégio, que tudo bem, era um colégio só para meninos no Rio de Janeiro, o que já é bem problemático. Mas se lá na biblioteca talvez tivesse algum livro, talvez aquilo me ajudasse a entender que ah, tenha pelo menos um personagem na ficção vivendo algo parecido comigo, entendeu? Com o que eu estou passando. E quando eu me assumi com 20 anos, um livro que era uma bíblia para os gays, assim, que todo mundo tinha que ler quando saia do armário, era um chamado O Terceiro Travesseiro, que era um livro sobre um trisal e que acabava muito trágico. Era aquele final horroroso, que um morria, a família não aceitava, a religião. Então, o primeiro livro de boas-vindas ao Vale já era uma tragédia, sabe? Então, como isso... Isso, para mim, é um dos meus grandes incentivos até para fazer o Eu Leio LGBT, que é justamente para mostrar como isso mudou. A gente tem que avançar muito mais sempre, claro. Mas como isso mudou? Isso aqui, Rafa, era inconcebível quando eu tinha 10, 15, 20 anos. Isso aqui é muito recente mesmo. E isso incentiva a autores escreverem, a pessoas consumirem. Porque a pessoa fala, ué, tem editora publicando? Vou publicar. Tanto que tem editoras independentes hoje, né? Voltada só para lésbica ou para uma literatura LGBT. Tem uma publicação no WhatsApp enorme, né? Também e tal. Então, isso que você falou faz todo sentido. Porque a gente precisa se ver nas artes, né? Para ter esse contato. Você tem alguma história curiosa de feedbacks estranhos ao longo desses 10 anos? Essa livraria que você falou já é, tipo assim, um retrato de, tipo assim, que é isso? Um livro gay? Não? Não, pois é. Isso é muito engraçado. Porque você falou, voltando um pouco no que você falou, que eu tenho a mesma idade que você, né? E a gente se esquece que, assim, quando a gente estava crescendo, não existia nada representativo. As piadas homofóbicas eram completamente aceitas socialmente. Então, os seriados que eram consumidos, os filmes que a gente via, faziam bullying com a diversidade de gênero e a diversidade de orientação sexual. Então, isso é muito recente. É justamente os últimos 10 anos que a gente começa a ver. E nesses 10 anos tem muitas histórias. Mas, assim, essa livraria acabou perdendo a língua. Porque a gente foi para a imprensa e a gente falou que a gente estava sofrendo essa censura. Aí a gente fez um beijaço no Facebook da galera, com todo mundo mandando foto. E a gente mandou o exemplar desse livro para o Feliciano. Então, foi o começo de uma coisa pessoal de mandar livros para essas pessoas autoritárias e conservadoras. Porque, mais recentemente, no ano passado, a gente fez um box de livros logo depois da eleição, chamado Kit Gay, com três títulos LGBT. E nós enviamos para a Damares Alves. Na verdade, eu enviei uma carta de próprio punho para a Damares e ela respondeu. E eu achei que eu fosse morrer, porque chegou lá na editora um envelope oficial do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, agradecendo o envio do Kit Gay. Então, assim, coisas muito loucas que a gente viveu. A Bienal do ano passado, aquilo tudo que a gente passou. Você começa a ver que, quando as pessoas começam a querer censurar um livro, você vê o quanto aquilo ali ameaça certos discursos autoritários que estão em vigor. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita história e a gente vai precisar ser muito corajoso, especialmente as editoras, de usar essa plataforma, de usar esse privilégio para peitar essa tentativa de silenciar. O que a gente viveu na Bienal, com o Felipe Neto usando a plataforma dele para incentivar a literatura LGBT, isso foi muito histórico. E isso é muito recente. Se você pensar, há 10 anos a gente sofreu uma censura de livraria, não mudou muito. Porque o presidente que foi eleito quer acabar com todo o espaço que foi conquistado. A Bienal viveu aquilo ali, essa tentativa de censura oficial ali pelo governo. Então, é tudo muito recente. A gente ainda não sabe quais os desafios a gente ainda vai enfrentar. Mas o que a gente sabe é que existe muita desinformação. As pessoas falando que um beijo gay é uma pornografia. Então, é um pouco doido. E as pessoas com medo de jovens lerem livros gays e se tornarem gays. Gente, se isso fosse verdade, pelo tamanho, pelo volume de publicações hétero que existe no mercado, não existiriam gays no Brasil nem no mundo. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muitas histórias controversas de não ser compreendido. Isso faz parte. Essa tentativa de silenciamento faz parte. Você vê que nas eleições, os livros foram protagonistas. As pessoas iam votar levando os livros. Então, você vê como a gente está vivendo um momento muito polarizado, muito histórico. A gente está vivendo um momento de transformação mesmo. E os livros são protagonistas dessa mudança que a gente está tentando fazer. E falando de momentos históricos, você levantou da Bienal, que estávamos lá, em lugares diferentes. Eu estava na arena, sem filtro, fazendo mesas. Eu fiz a curadoria e a mediação de mesas LGBTs com autores LGBTs que cancelaram a sessão de autógrafos que ia acontecer depois para marcharem naquele grande protesto onde as pessoas empunhavam os livros. Aquele momento, para mim, foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia viver na minha vida. As pessoas com livros LGBTs nas mãos, protestando. Existiam esses livros quando eu era novo. E, de repente, eu estava numa revolução. Então, você estava lá, a Galera Record, o stand do Grupo Record, né? Vocês chegaram a sofrer alguma abordagem dos fiscais? Vocês tiveram que lidar com essa tentativa de censura presencialmente? Foi bem assustador. Eu acordei na sexta-feira, porque foi sexta-feira isso, já com telefonemas da imprensa querendo falar conosco. E eu lembro que eu fui dirigindo para a Bienal no telefone com advogados que eles prepararam para a gente um documento embasado na lei que proibia esse tipo de censura. Aí, esse já era o clima bem tenso quando a gente chegou. Os fiscais ainda não tinham chegado. Nesse momento que anunciaram a chegada dos fiscais, a gente correu para imprimir o máximo possível desses documentos, desse embasamento legal para expor e vender esse tipo de livro. E a gente foi um a um nos estandes da concorrência falar, olha, eles vão tentar censurar, não tira, você tem esse papel. Porque não necessariamente as pessoas que estavam no estande sabiam... Sabiam. Exatamente. Sabiam argumentar. Aí aconteceu isso. Foi muito incrível porque eu tive que voltar para o estande correndo. E nessa de voltar para o estande, os fiscais chegaram. E aí eles chegaram e foi cômico até porque a gente não separa os livros num negócio LGBT. Eles estavam juntos de todos os livros jovens. Então essas pessoas pegavam os livros e ficavam folheando e elas não iam ler 400 páginas para saber se eu vou ver nesse livro ou não. Então assim, você via... Aí eu cheguei e falei assim, eu posso te ajudar? O que você está procurando? Ah, pornografia. Não, nós não temos pornografia. É, exatamente. Foi uma coisa muito tensa. E aí as pessoas de outros pavilhões, outras editoras começaram aí no nosso estande a pedir um papel porque falaram que vocês estão distribuindo esses papéis. E aí a gente distribuiu e a gente ficava lá, os fiscais olhando, entendeu? E eles não tinham a coragem de falar nós estamos procurando livros LGBTs. Eles não falavam isso. Então eu falavam você posso te ajudar? Ah, não quero falar com o responsável do estande. Eu sou responsável pelo estande. Não tem nenhum material impróprio aqui nesse estande se é isso que vocês estão preocupados. Então ficava muito aquilo assim, o que é um material impróprio, né? E eu fiquei com medo porque outras editoras menores estavam recolhendo as obras. E isso é o que não podia acontecer. medo, né, amiga? Teve uma desinformação, assim. Estão recolhendo, estão pegando, esconde, vai chegar aqui. Foi um clima... E aí a Bienal ajudava a derrubar a liminar e aí depois eles conseguiam... Então, assim, era o tempo todo essa tensão e os seguranças ali da Bienal e aí entraram os PMs depois. E isso foi uma sensação de que, tipo, você via na própria pele que a cultura estava sendo atacada. Como tem sido atacada, né? Então você vê, você começou a perceber aquilo e o mercado editorial é bastante competitivo, muito competitivo. As pessoas de diferentes editoras brigam muito e nesse momento não tinha isso. Naquele momento estávamos todos no mesmo lado lutando pelo direito de expor e vender esses livros para salvar essa próxima geração dessa tentativa de censura. Então foi muito histórico, assim, só de testemunhar isso. E eu estava no stand no momento que começou a manifestação. Hordas de pessoas passando com livros. Eu cheguei para o pessoal do stand e falei assim, gente, vamos deixar o stand agora. É muito mais importante a gente se juntar a isso que está acontecendo. Então foi uma sensação de... Gente, é o quê? É a décima Bienal que eu frequento e nunca que eu pensei que a gente fosse viver uma coisa dessas. É a Bienal cheia porque quando o Felipe Neto fez a ação, eu fiquei três horas para conseguir estacionar. Foi uma coisa assim, na verdade, eu tivemos... Foi no sábado e terminava no domingo. Então já era final de semana. Na sexta-feira à noite, o Felipe Neto falou da ação. Então a galera já... Acho que sábado foi o recorde da Bienal. Foi uma loucura. Você não andava, você não conseguia caminhar. E era uma sensação de estávamos todos juntos e as pessoas chegavam no stand e falavam eu quero os livros que o Crivella não deixa eu ler. Então assim, foi o melhor marketing. A gente não poderia ter coordenado melhor uma ação de marketing com essa tentativa de censura, mas foi ao mesmo tempo muito assustador. porque eu comprei, né? Eu fui... Ah, você conseguiu comprar! Maravilhoso! Eu acho que vale muito mostrar porque quando rolou tudo isso foi realmente na... Na verdade, na quinta-noite ele soltou o vídeo falando não, livro para criancinha? Não, sei lá, uma coisa assim bizarra. E aí, na sexta-feira de manhã eu já fui para a Bienal para dar uma entrevista no Bom Dia Rio, sei lá, e assim, a entrevista era sete da manhã. Quando foi nove que a Bienal ia abrir acho que dez, a equipe do RJ, da Globo News já estava querendo assim, qual é o livro? Aí eu falei, olha, vamos procurar. Então eu fui em todos os estandes que eram de quadrinhos, né? Da Marvel, né? Tudo da DC Comics para procurar. E não tinha. E não deu nenhum. Nove da manhã, de sexta, já não existia o livro. Aí eu falei, é uma loucura, porque esse livro devia ter três, cinco na Bienal inteira. Exato. É uma loucura antiga, sabe? Então eu fui embora e aí só consegui comprar no Mercado Livre, que é esse aqui, que na verdade é tipo uma história dos Vingadores e que tem o Icano e o Hucklin que são um casal. E o Beijo, porque eu fui ler, eu falei, meu Deus, o que será, né? Aí eu fiquei folheando, folheando, gente, eu vou mostrar. É tipo, na penúltima página, no final, como qualquer príncipe, princesa, felizes para sempre. Pelo amor de Deus, né, gente? Essa imagem, ela rodou o Brasil, né? E assim, ela estava... O Lula. Mas no jornal, as pessoas... O brasileiro, que é maravilhoso, começou a botar essa imagem impressa em qualquer buraco de rua para ver se aí o Crivella ficava indignado. Então, foi uma experiência, assim, muito absurda, porque, você vê, é só uma ilustração e aí você vê como um beijo é capaz de causar tanto ódio, você começa a se perguntar o que tem de errado com a sociedade, né? E quantos livros eu vou precisar publicar? Até as pessoas entenderem que o amor não é o problema, o problema é a falta dele e que o livro não é um problema, o problema é a falta deles, né? Então, assim, a gente está muito atrasado, é uma sensação mista de ter muito trabalho pela frente, que é uma sensação boa, tem muito a ser feito ainda, mas, meu Deus do céu, assim, em 2020, a gente achava que a gente tinha que estar falando sobre o direito dos robôs, dos trabalhadores robôs e da clonagem humana e nós ainda estamos indignados porque gays se beijam, né? Então, foi um momento histórico que inspirou muito a história do seu livro, né? Que eu estou muito animada para que ele saia na próxima Bienal. Muito, muito, muito. Gente, já soltou spoiler, hein? Já posso falar, então, que vai lançar na Bienal. Pode falar que vai ser o fechamento desse ciclo, né? Então, é isso, eu acho que com essa tentativa de silenciamento, a gente acabou ampliando ainda mais as vozes diversas do nosso catálogo e outras editoras também. Isso é muito, muito, muito importante, muito importante. Bom, para quem está ouvindo a gente, eu vi que já tem perguntinha aqui. Eu não sei como bota a perguntinha no trocinho, tá? Então, assim, se vocês souberem, pode ir botando as perguntinhas ali para a Rafa, que depois eu vou abrindo para a gente. Rafa, vamos agora para as pessoas que talvez não saibam todo o catálogo, eu tenho aqui parte dele, claro. Então, eu vou pegando os livrinhos e você pode ir falando por que eles são maravilhosos. Vamos! Então, eu amo eles. Então, assim, vou pegar dois que eu tenho do David Levitin. Na verdade, eu tenho três, mas o primeiro é Dois Garotos Se Beijando, que eu amo. Tenho também Garoto Encontra Garoto, foférrimo. E tenho outro que é Naomi L e a lista do Não Beijo, que é um filme, quer dizer, já tem um filme, não adaptação, na Netflix. Vamos lá, Rafa? Para quem quer ler Dois Garotos Se Beijando? Olha, Dois Garotos Se Beijando é uma homenagem que o Levitin fez a toda a geração perdida pelo HIV. E é um livro que eu acho que é uma leitura obrigatória, porque ele começa com um protesto, ele começa com um beijaço em frente a uma escola após um ato horrível de homofobia. E ele vai acompanhar jovens gays na luta pelos direitos da população LGBT de uma forma muito sensível, porque o Levitin ele consegue trazer toda uma emoção e uma sensibilidade para as obras dele, ao mesmo tempo que ele consegue comunicar com uma geração muito jovem. Então, essa geração jovem não acompanhou a epidemia da AIDS, não acompanhou isso, e ele traz isso, porque o narrador desse livro, os narradores são essas pessoas dessa geração que foi morta. Só fazer um parêntese aqui que o número de vítimas, acho que nos Estados Unidos de Covid-19, hoje em dia, já, enfim, está muito alto e estava na primeira página dos jornais. Quando o número de vítimas de HIV foi exatamente esse número lá atrás, foi só uma notinha pequenininha no jornal, porque HIV era uma epidemia de gays e era uma coisa minimizada. Então, assim, é muito importante o David Levitin trazer esses narradores que foram apagados por conta do preconceito e a AIDS, assim, por causa da falta de informação e por ser tratada como uma epidemia de gays e como se isso fosse uma coisa pequena, virou um problema enorme, né? Contagiou muitas pessoas pela falta de informação. Então, é muito importante que ele traga de volta isso, que ele faça uma homenagem a essa geração perdida e coloque nos protagonistas de hoje, nos jovens de hoje, a responsabilidade de dar voz para essa outra geração que teve o seu discurso interrompido. É incrível, Rafa, você falou brilhantemente. O mais lindo para mim do livro é que ele é narrado por essa geração gay que foi vítima dessa primeira leva da epidemia da AIDS. É realmente, assim, emocionante. O que você falou é verdade, isso do jornal, né? Era muito abafado, era uma doença que quando surgiu era chamada de peste gay, câncer gay. A gente ainda, agora podemos doar sangue porque o STF liberou, mas a Anvisa não está liberando, acabei de ler agora, então pode, mas ainda não pode. E isso é um estigma que vem desde os anos 80 por causa da epidemia da AIDS, que é uma doença só de homens que fazem sexo com outros homens e por isso nosso sangue teria mais, tem mais chance de ser infectado com o vírus HIV. Então, assim, esse livro é realmente incrível. Pode ser o primeiro que vocês vão ler do David Levitin porque ele é a paróquia. Com certeza. Vamos falar de Garoto Encontra Garoto, que é também um vizinho jovem. Ai, esse é um querido nosso e o legal desse livro é que ele foi escrito em 2003, gente. Então, assim, uau, é. Uma época, assim, em que realmente não existia nenhuma voz mesmo. E ele é... O David imaginou um mundo sem homofobia pra esse livro. Acho que hoje em dia ele seria até cancelado. Porque as coisas estão muito... Meu Deus! Mas ele imaginou uma escola em que a estrela do futebol americano também é uma líder de torcida e é uma drag maravilhosa. E não existe homofobia. E nesse livro é um romance o Noah e o Paul. Agora, eu não sei quem é quem, mas um estragou... Acho que o Paul estragou as chances dele com o Noah e ele tem o plano perfeito pra... O Paul estragou as chances dele com o Noah e ele quer virar o jogo pra conseguir ficar com o garoto que ele gosta. E isso é muito incrível porque ele imaginou realmente esse universo. Porque uma coisa que às vezes a gente vê em livros de minoria e livros negros é que muitas vezes é o que você falou. São histórias pesadas. A gente tem que falar sobre o preconceito. E aí, você não pode só ter um romance adolescente. Ele quis fazer um romance adolescente normalizando isso que a sociedade ainda tá penando pra conseguir normalizar. Então, se você quer um romance leve, gay, que não tenha problematização, que tenha romance mesmo, amor e um final fofo, garoto encontra garoto. é tudo que você precisa na vida. Isso é muito engraçado, Rafa, porque é verdade, né? Durante muito tempo as histórias LGBTs elas sempre tiveram um viés sobre a infelicidade de se ser um LGBT, né? Sobre a impossibilidade de você ser feliz, de você ter uma família e tal. Um exemplo aqui só pra colorir a nossa conversa. Tem um romance adulto chamado Carol, Carol da Patricia Heismith, que até foi adaptado pro cinema também, um filme com a Kate Blunt, e tal. E no livro, a Patrícia, ela fala, né? Numa nota da autora ali, ela fala que quando o livro foi lançado, lá em 1950 e poucos, ela recebeu muitas cartas de leitoras lésbicas. Isso não é um grande spoiler, tá? Mas o final não é trágico. O final é um final esperançoso. E a Patrícia falou que ela recebeu muitas cartas de leitoras lésbicas falando que pela primeira vez elas entenderam que elas também podiam ser felizes. Porque o livro não é trágico. O livro terminava em aberto, mas indicando que elas teriam um romance depois, né? E as leitoras davam esse feedback. Então, como é importante, né, também ter essa representatividade leve, que nem você disse, com um final fofo, que a gente acabe de ler e falar que amorzinho. Tem uma coisa que é dada aos héteros que a gente nem, assim, dá valor, né? Mas se você se você parar pra pensar no mundo LGBT, cara, eu vi recentemente o filme do Elton John, eu não sei se você viu, e quando ele fala com a mãe, quando ele sai do armário pra mãe, ela fala que você nunca vai ser amado de uma forma decente. E essa é a percepção que talvez a geração dos meus pais ou uma geração mais velha é a percepção que essas pessoas tinham. Que se você tem um filho gay, ele vai ser infeliz pra sempre. Que ele nunca vai ser amado, que ele nunca vai poder casar ou ter filhos. Então, é tão importante. É, Rocket Man, alguém comentou, é isso, exato. E é tão triste, assim, e aí ele fala que depois ele tem uma família, enfim, ele prova, e ele foi uma das, né, daquela geração, você só conseguir ser um gay fora do armário se você fosse o Alton John, o Versace, se você fosse uma personalidade, assim, que a sociedade te entuba água, né, mas assim, você ser comum e você ser gay era um super tabu. Então, é importante você ter livros que normalizem, que falem, gente, você vai ter o mesmo tipo de coração partido do que as outras pessoas, você vai ter o mesmo tipo de crush correspondido ou não das outras pessoas, você vai ter o mesmo casamento, o mesmo final feliz das outras pessoas, porque tudo isso precisa ser dito. as pessoas acham, ah, não precisa dizer, não precisa dizer sim, repetir muitas vezes, porque até isso ser internalizado, né? Gente, eu tô na editora certa, vocês viram, né, gente? com certeza. Rafa, esse aqui agora, que é a O, Naomi L, a lista do não beija, uma lista que eles não podem beijar certas pessoas, né? Gente, esse livro é incrível, porque ele é um livro de amizade, ele é um livro sobre dois melhores amigos, um menino e uma menina, a menina é gay e a menina é hétero, e eles fazem uma lista assim, ó, quem nenhum de nós pode pegar, porque o outro vai ficar, vai ficar com ciúme. E acontece a pior coisa, que ele acaba infringindo o nome nessa lista, e é sobre como a amizade deles vai se recuperar disso. Então, é um livro muito fofo, é muito engraçado, o filme é maravilhoso também. Pode beber aguinha, que eu continuo falando que é maravilhoso, gente. E o filme hidrata em si. Não, também tô aqui. Eu acho que tá na Netflix, ainda, vocês podem ainda ver esse filme, porque ele tava no streaming até muito pouquíssimo tempo. E é realmente não é um romance, quer dizer, é um romance, porque se apaixonam quase pelo mesmo crush. Amo, E agora? E agora que toca o interfone no meio da live? Gente, mas isso é um clássico dos tempos de corona, vai lá atender o seu interfone. Eu vou. Ele parou misteriosamente? Ah! Arrasou. Isso acontece o tempo todo no meio das lives e aí eu me faço de oi. Amo. Eu me faço de louca, assim, tipo, ai, deixa tô calmo. Então, só um minuto, gente. Apreciem a decoração do meu apartamento enquanto isso. agora, bom, o que que aconteceu? Resolvam. Vamos falar sobre outro livro agora, que é especial, que está na Netflix também, é uma série, né? Que é, inclusive, escrita também por ele, né? Ela é escrita e estrelada pelo Ryan O'Connell e esse é um livro muito querido, porque ele tem muita representatividade. O Ryan, ele nasceu com paralisia cerebral e ele é gay e ele é muito engraçado, assim, muito, muito, muito. Então, durante muito, e nesse livro, ele escreve o livro logo depois que ele sofreu um acidente de carro. E ele pensa assim, cara, eu sofri esse acidente de carro, eu vou aproveitar que eu sofri esse acidente de carro e eu vou falar que esses problemas de mobilidade que eu tenho aconteceram depois do acidente de carro, porque, coitado, ele não quer lidar com todo o preconceito em torno de pessoas com deficiência e pessoas gays ao mesmo tempo. E a prosa dele é muito engraçada, é hilária. São as aventuras sexuais e afetivas dele tentando sair do armário sobre ter uma deficiência, né? Isso é muito incrível. Ele tem essa paralisia, uma paralisia leve, ele tenta botar a culpa no acidente. O livro também pega muito essa fase do primeiro estágio, do primeiro emprego, do chefe abusivo, dos boy list que você namora, sabe? Tipo, de todo tipo, ele faz uma lista de todo tipo de ex-list que uma pessoa de vinte e tantos anos tem e é impressionante, você vai marcando um X em todas elas. Já passei, já passei. Já passei, já passei, exatamente. E também fala sobre amizade, sobre amizade tóxica, então é um livro muito millennial, é um livro sobre como crescer nessa geração, tendo uma deficiência e sendo gay. assim, não tem como não amar. E a série da Artefície é maravilhosa e é estrelada pelo autor. Então o autor, ele é o personagem principal. Tá na minha listinha, ainda não vi, verei, verei. Esse próximo é um que eu sou apaixonado. Você tem a vida inteira do Lucas Rocha, né, pela galera que vem, é pra mim o melhor livro de ficção, jovem, leve, divertida, doída, sobre o HIV. A gente é muito acostumado a ler, né, livros, todos têm seu mérito, é óbvio, porque é necessária essa literatura, né, mas muitos livros, ou relatos de primeiras pessoas, contando as suas experiências, ou livros sobre histórias da epidemia, enfim, eu tenho uma literatura enorme aqui sobre isso também. Mas esse me chamou atenção, Rafa, porque eu olhei e falei, é uma história adolescente, é jovem, né, com três garotos, que um acabou de descobrir que vive com um HIV, o outro é um namorado que tem HIV, e o outro é um namorado que não tem, descobriu que o namorado tem. E são três momentos e três pontos de vistas, né, muito únicos, né, cada um tá vivendo uma coisa, né, é incrível. Não, esse livro, assim, ele me educou de tal forma, tantas coisas que eu não sabia, porque a gente tá falando sobre a nossa geração, né, e na nossa geração, a gente viu muitos filmes e leu muitos livros sobre o HIV, no momento em que o HIV era uma sentença de morte, né, e agora o HIV é um vírus controlado, e tem tantas coisas que a gente não sabe, como, por exemplo, o Brasil é referência mundial na contenção e no tratamento da HIV, e a gente tem o SUS que é, tipo, incrível em traquear essas pessoas, em fazer um coquetel afetivo pra essas pessoas, e você pode viver uma vida, você tem a vida inteira se você pega HIV, é isso, é uma coisa, hoje em dia, tão controlável quanto o asma, ou bronquite, ou qualquer outra doença crônica que você consiga conviver, mas o grande problema do HIV, e isso o livro traz muito bem, o Lucas Rocha fez um excelente trabalho de trazer, que a grande epidemia hoje é o preconceito, se você tem HIV, você não pode falar, se você tem câncer, você fala, e as pessoas vão, nossa, elas vão te abraçar, mas o HIV é um tabu, é uma coisa que você não fala, e aí ele justamente acompanha três adolescentes, três jovens, na verdade, jovens adultos, e a relação deles com um diagnóstico, um diagnóstico negativo, mas ele está se apaixonando por uma pessoa que é soropositiva, e um outro rapaz que ele já tem o vírus há mais ou menos um ano, e ele já é indetectável, o que é ser indetectável? É quando você já está em tratamento há tempo suficiente, tomando os antivirais, e você não transmite mais HIV, e você não acusa mais HIV nos seus exames sanguíneos, quer dizer, você já quase não tem mais HIV, você já quase que o mais próximo possível do curado, no entanto, você tem que lidar com o preconceito social, e aí o livro, ele trata isso de uma forma incrível, tem drags, tem amizade, tem um ex maldito que no final recebe a punição dele, e eu tenho muito orgulho desse livro, porque esse livro é o primeiro livro brasileiro jovem a ser publicado nos Estados Unidos, numa grande editora que é a Scholastic, o David Levitin, que é autor nosso, ele é editor lá fora, quando ele esteve aqui no Brasil, a gente entregou esse livro na mão dele, ele achou alguém que leu em português, e ele se apaixonou, e esse livro não só está saindo lá fora, como ele está saindo como destaque do ano na Scholastic, então um brasileiro sendo publicado nos Estados Unidos como destaque, é uma coisa que a gente não vê todos os dias, então é isso, a prata da casa, sabe, sendo valorizadíssima internacionalmente, é muito orgulho mesmo, e gente, leia esse livro, é imperdível. Esse é imperdível, tipo assim, por enquanto, os meus faves, esse eu sou apaixonado, e o garoto se beijando, eu sou apaixonado, para mim, são dois livros assim, melhores, eu recomendo sempre, vou falar sobre um outro agora aqui, faltam só quatro aqui, mas a gente está indo, que é George, que é... Ai, gente, George é tudo. Total, que é sobre um garoto trans, né? É sobre uma menina trans. Uma menina trans, isso, mas ela tem o nome de George, porque ela ainda está socialmente vista como um menino, né? Então, o mais incrível, para mim, desse livro, é porque ele narra o tempo inteiro assim, George estava cansada, George estava muito animada, e aí, quando eu li na primeira página, eu falei, ih, erraram. Eu pensei, errou, porque a concordância não está casando, né? George está animada, cansada. Eu voltei à primeira página, falei, ih, está errado. Aí eu entendi. Falei, não, isso é uma maneira da linguagem de mostrar que quem ela é não está condizendo com o nome que estão dando a ela, né? É incrível, e é de uma criança, né? Quer dizer, a história é de uma criança, né? Então, é muito fofo. De todos os livros que você mostrou, esse é para o público mais jovem. Esse selo aí, da Galera Júnior, ele é para crianças de 8 a 12 anos. Então, a gente publicou um livro trans para crianças bem pequenas, e ele relata exatamente isso. George tem o sonho de ser a protagonista feminina na peça da escola. E esse livro diz sobre como ela vai conseguir alcançar esse objetivo, e também como ela vai conseguir alcançar a identidade dela, que é passear como uma menina, como ela realmente é. é um livro extremamente sensível, é um livro que não tem nenhum conteúdo sexual, porque é uma criança, é um livro que fala muito sobre gênero, e você vê, você percebe, até pela concordância do pronome, você percebe o incômodo dessa criança que está no corpo errado, que a sociedade não entende. Então, o tempo todo que você confronta um nome masculino com um pronome feminino, você está convivendo ali com o incômodo da George, porque é exatamente isso que acontece no dia a dia dela, e as pessoas falarem que ela não pode ser a protagonista da peça, porque a protagonista é menina. E tudo que ela quer dizer é, pessoal, eu sou menina, sabe? Entenda, ó. Então, assim, é um livro muito revolucionário, muito sensível, que a gente tem muito, muito, muito orgulho de ter no nosso catálogo, e a gente está procurando mais. Então, se vocês conhecerem histórias trans de autores nacionais, por favor, marca, arroba Galera Record, porque a gente tem muito orgulho desse livro e a gente não está satisfeita com ele, queremos mais. Ele é uma graça, eu só posso falar isso, ele é uma graça, é muito fofo. Agora eu vou pegar um que eu ainda não li, mas que está aqui, e que é uma outra parada, né? É um outro universo. Dense, sensacional. Esse livro é um livro de fantasia com dois protagonistas gays. Eu quero ler, Rafa! Eu quero ler! Você tem que ler, porque, assim, a Cassandra Clare é um fenômeno de vendas, é atualmente, a autora mais vendida da galera. E, assim, ela já vendeu, para vocês terem ideia, no mundo, mais de 50 milhões de livros. Então, ela tem uma plataforma enorme e um dos personagens mais queridos é o Magnus Bain, que ele é um feiticeiro, e a gente descobre que ele se apaixona, se casa, entendeu? E esse livro se passa numa lua de mel, que, coitado, ele tem que dividir o tempo da lua de mel dele, lutando contra toda uma maldição e um segmento da população que é completamente maligna, enquanto ele está viajando pela Europa, apenas apaixonado pelo marido dele. Então, assim, é incrível. O nome do livro que está perguntando é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. aqui, ó, para vocês. Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Esse aqui, Fantasia, eu amo, porque hoje em dia você vê, até os gêneros já extrapolaram. Você vê livro policial LGBT, você vê livro fantasia, você vê livro para criança. É incrível, né? E aí, entrando em mente... O que é mais maneiro é porque, assim, quando você escreve um livro contemporâneo e você está falando do mundo que a gente vive, se você faz um livro de fantasia, você cria as regras. Então, sabe, se você criou vampiro, lobisomem, pelo amor de Deus, sabe? Vamos botar casais diversos ali e inventa um mundo que isso não é um problema, porque, assim, chega... E eu acho que muitas vezes as pessoas minimizam o livro de fantasia. Ah, é uma viagem, não sei o quê. Mas os livros de fantasia são excelentes para você falar sobre regime. autoritário, para você falar sobre liberdade de expressão, porque tem todas essas coisas acontecendo no universo fantástico e não tem ninguém nem prestando atenção para poder censurar, entendeu? É exatamente isso. Você consegue trazer umas pautas muito úteis para o momento que a gente vive, ao mesmo tempo que você possibilita um escapismo da parte do leitor de você sair dessa realidade, embarcar em uma outra realidade e tem que ter diversidade, porque é isso. Se você imagina monstros, demônios, você não vai imaginar todo tipo possível de casal, pelo amor de Deus, né? Então é maravilhoso, assim, sou muito apaixonada pela Cassandra e por esse casal. E o que eu... acho que eu ainda não fiz vídeo no canal, mas farei na próxima leva agora, é esse aqui. O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, que eu sei... Ai, gente, esse livro! Eu sei que vai ter o livro que é da irmã dele, né? Que já tem uma foto. Sim! Tá ligando o livro da Felicity. Esse livro é incrível, gente, porque ele é um livro de época e ele conta a história, eu não sei se o pai dele é um barão ou um conde, mas enfim, de um herdeiro ali de terras chamado Monte. E o Monte, ele tem 17 anos e tudo que o pai dele quer, tudo que a sociedade quer para ele é que ele case com uma mulher nobre de respeito e seja o próximo senhor das terras dele. Mas ele está mais interessado em viajar o mundo e ele é bissexual, é representatividade bi aí para vocês. ele está apaixonado pelo melhor amigo, tá? Muito apaixonado pelo melhor amigo e ele resolve que ele fala assim para o pai, beleza, eu vou casar com essa mulher respeitável católica que você quer para mim, mas antes eu quero um ano da minha vida viajando com o meu melhor amigo. E essas são as aventuras e eu amo, gente, porque assim, tudo acontece, é uma saga, eles se livram dos adultos responsáveis que iam cuidar deles, eles têm toda uma missão e é uma coisa muito interessante que acontece também que o Percy, que é o melhor amigo dele, é negro e ele tem epilepsia, que é uma coisa que na época, gente, era um super tabu, as pessoas que eram epilepticas, elas iam para uns asilos e tipo, eles experimentavam essas pessoas e acreditavam que era possessão demoníaca. então o Percy, ele topa fazer essa viagem com o Monty porque ele sabe que logo, logo o segredo dele vai sair, entendeu? E que ele vai ter que lidar com todo esse preconceito em torno da doença, então eles vão atrás de uma cura e é muito fofo porque o Monty, ele é um mega pegador, ele pega todo mundo, ele pega homem, ele pega mulher, ele pega gente importante, ele pega figurantes e nessa brincadeira ele beija o Percy, mas o Percy pensa, cara, é o Monty, ele pega geral, ele mal sabe que o Monty está apaixonadíssimo pelo Percy, então você acompanha essa tensão que todo mundo já viveu, que é se apaixonar pelo seu melhor amigo, isso às vezes dá muito errado, às vezes dá muito certo, mas todos nós já estivemos lá e é maravilhoso, assim, e agora a gente está lançando o segundo livro que é com a irmã dele que tem o sonho de ser médica. Está lançando o conto, está lançando o conto que eu já quero. Gente, mês que vem, corre, porque a gente vai trazer essa continuação que é maravilhosa. E assim, o livro teve uma pesquisa extensa, tudo que tem, tudo que está lá ela pesquisou e tudo ali, ela faz um pós-fácil, né, muito maneiro. É incrível. Agora um outro, Rafa, para a gente falar, eu não vou ter aqui, né, o livro físico do Juan Julián, querido ex, porque ele ainda não foi lançado e eu sei que a pré-venda começa semaninha que vem, vamos falar com o Juan no domingo que vem, encerrando. Ó, você abriu e o Juan encerra. Está tudo em casa. Gente, olha só, olha esse feat, que perfeito. O Juan vai encerrar, mas eu vou falar sobre um outro nacional que virou um queridinho também, né, que é o Amor. Gente, eu tenho muito orgulho desse livro, muito, 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 eu queria recomendar ele com toda a força do planeta para vocês, porque esse livro é muito incrível. Ele foi escrito pela Elaine Baeta, que é uma autora de 22 anos de Salvador. A Elaine é lésbica, ela escreve coisas incríveis e ela publicou esse livro primeiro no Watchpad. E lá no Watchpad ela teve meio milhão de leituras. então o livro tem muito sucesso. E esse livro ele acompanha a história da Iris. A Iris é uma garota muito pacata, ela não tem crush em ninguém, ela só quer que acabe a escola. Mentira, ela tem um mega, gente, tô ficando maluca. Ela tem um mega crush, mas é um crush daqueles impossíveis, assim, ai, o meu crush é o garoto mais popular da escola que nunca vai dar bola pra mim, porque óbvio que o garoto mais popular da escola namora a garota mais popular da escola. E aí, a Iris, a vida dela vira de ponta cabeça quando essa aluna nova entra na escola, a Edra. A Edra é uma menina assumidamente lésbica, é a menina de cabelo curto que tá aí na capa do livro. E o casal mais popular da escola, que é a Camila Dourado e o Cadu Senna, que são, assim, o casal de novela, que são Brangelina da escola, eles terminam no começo do ano letivo. E a Camila termina com o Cadu, que é tipo, meu Deus, o auge, pra ficar com a Edra. E nesse momento, a Iris, ela fica muito intrigada, porque na cabeça dela, o Cadu Senna é o supra-sumo dos sonhos, dos sonhos românticos. E ela resolve que ela vai pesquisar a Edra, ela vai fazer um experimento científico que ela vai tentar entender essa garota. e quanto mais ela pesquisa, mais dúvidas ela tem sobre quem ela realmente gosta, sobre quem ela realmente é. E é um livro sobre descoberta, sobre o primeiro amor, sobre descoberta, porque como você se descobre lésbica, né? A gente fala da pouca visibilidade gay, a visibilidade lésbica é ainda menor. Então, muitas vezes, você que é lésbica, você nem sabe. Ou você, às vezes, é bi, você nem sabe, porque você não nem... Não existem pistas na sociedade, não existem produtos culturais que falem sobre isso. E o que eu achei maravilhoso é que esse livro tem muito da cultura do Nordeste, misturado com todos os filmes da Sessão da Tarde que a gente já viu. Então, é um... Você se sente em São Patrick. Você abrindo o verso da capa é o mapa da cidade. Foi tudo ilustrado pela autora. É uma cidadezinha pequena e tem... Cada lugarzinho está marcado na história o que acontece nesses lugares. Então, você lê o livro, você se sente numa bicicleta passeando por São Patrick e tendo essas experiências, né? Eu tenho muito, muito, muito orgulho porque esse livro foi o primeiro livro lésbico para jovens a entrar na lista dos mais vendidos. E essa semana, agora, a gente acabou de esgotar a tiragem inteira desse livro porque ele foi um sucesso estrondoso. Mesmo na pandemia, as pessoas amam O Amor Não É Óbvio. ele passa como um filme gostosinho de Sessão da Tarde na sua cabeça. Ele é super fofo, todo ilustrado. E a gente vai fazer agora a segunda edição. Eu não vou ter tempo de ler todos esses livros e escrever o meu, Rafaela. Poxa, a minha meta de vida é realmente tornar impossível que alguém consiga ler todos os livros LGBTs da galera. A gente vai chegar lá. Vamos falar agora... Quer dizer, eu não vou falar nada porque eu não sei nem o que eu posso falar. Vamos falar sobre o meu livro que a gente vai lançar. Vamos! Olha... Estamos nos últimos 10 minutos. Passa rápido, hein? Passa rápido. Passou muito rápido! Tô chocada! Também tô chocado, mas eu tô acompanhando aqui. Olha, eu estou muito animada pra anunciar que ano que vem pra Bienal vai sair o livro novo do Felipe. É o livro de estreia dele que foi todo... que está sendo construído e eu tô acompanhando tudo, todos os bastidores, toda a pesquisa por trás. Você quer revelar aí o título do livro? Pelo amor de Deus, faça a jantar. Podemos, gente! O livro vai se chamar... É uma gracinha. Eu tô fazendo uma pesquisa louca, lendo mil referências, vendo mil filmes, construindo uma estrutura pra ficar tudo muito legal. E o livro se chamará, se chama já O Primeiro Beijo de Romeu, que é uma graça e a gente, inspirado na Bienal também, né? A polêmica que a Rafa falou, né? Como um beijo foi capaz de causar tanto ódio. Agora, vocês imaginem, ir para um menino que está ali com seus 15 anos, dar o seu primeiro beijinho, é exposto na escola e o pai dele que está escrevendo um livro lindo LGBT, que tem um beijinho desenhado no livro, o livro será censurado numa Bienal. Como é para esse garoto ver um livro com um beijo sendo censurado? Acabou de sair do armário, como que ele vai lidar com a família dele? O que que está acontecendo com o Aquiles, que é o crush dele, o melhor amigo dele? Então, assim, é sobre uma loucura a partir de beijos. Mas, assim, vai dar para falar sobre família, sobre amizade, e eu estou enlouquecendo o meu namorado, sabe? De tudo que eu estou lendo e trabalhando em cima dessa estrutura. Não, desde que você falou comigo sobre a inspiração do seu livro, eu fiquei, assim, numa ansiedade porque tudo que você me falava ressoava muito e eu sabia que a gente tinha uma coisa muito preciosa. Porque você tem um livro sobre uma geração que está vivendo toda essa polêmica que não sabe como se colocar no mundo nesse momento tão polarizado. Ao mesmo tempo, ele foi arrancado do armário em público e tem a narrativa da sexualidade dele tirada das mãos dele. E o livro se passa num período muito curto de tempo. São alguns dias, é quase que dois, três dias. É tipo dois, três dias. E são dois, três dias extremamente importantes para a comunidade LGBT porque é a Bienal do Livro de 2019. Então, imagina você sair do armário, arrancar do armário na véspera de toda aquela bomba explodindo e você ainda está apaixonado por alguém que você não sabe se corresponde porque no meio dessa história toda você foi arrancado do armário. Então, o livro é muito sensível e eu sou testemunha de toda a pesquisa por trás porque o Felipe é um autor super dedicado a fazer toda a construção do personagem de uma maneira muito cautelosa e essa troca tem sido maravilhosa. De leituras sensíveis, de inspiração, de livros por trás de livros porque a gente está falando de um personagem que é apaixonado por livros. Então, a gente vai ter também os livros que marcaram a Bienal do Romeu. Os livros que o Romeu comprou nessa Bienal o Felipe está lendo e ele está resenhando. então, tem livros dentro do livro, é um livro para fã de livro, é um livro para jovem, é um livro para apaixonados, é um livro para LGBTs, é um livro apaixonante que eu estou assim, acaba logo 2020 para a gente chegar. Só deixa o Felipe escrever primeiro. Mas assim, mas tem sido muito emocionante de verdade, assim, trabalhar nesse livro com você e ver essa ideia nascer e se desenvolver, porque quando você me contou e aí eu falei cara, mas tem que ter a cena no dia seguinte na escola. E todo mundo para quem eu conto essa história se sente representado porque a gente viveu esse momento. Então, você está tirando essa coisa que aconteceu e colocando na vida de um personagem e tudo sobre a construção desse livro está sendo incrível. Então, eu estou muito animada para a gente ter esse lançamento ano que vem na Bienal do Rio. Ah, animada estou. Eu, menos o Instagram que está me mostrando que falta um minuto. Então, o que a gente vai fazer agora, eu sei que tem duas perguntinhas, deixa eu olhar aqui. Queria dizer que tenho muito orgulho e a outra é perfeita. São elogios, ótimo, não tem que responder nada. Ai, eu amo, gente. Muito obrigada por vocês prestigiarem a nossa live. Eu estou tão animada de abrir essa sessão de lives com convidados tão... Eu não tenho nem roupa para isso, gente. Convidados tão ilustres. Então, assim, muito obrigada porque vocês leem esses livros diversos e vocês têm um poder enorme de transformar o mercado porque quanto mais esses livros venderem, mais as editoras vão investir em literatura diversa e quanto mais as editoras investirem em literatura diversa, mais crianças e adolescentes vão crescer sem o preconceito da sociedade e a gente vai ter mais produção cultural, mais filme, mais série, mais representatividade nisso tudo até que a gente entenda que é só amor mesmo, né? Então, estamos no caminho certo e obrigado pelo trabalho de vocês, pelo apoio de vocês. Rafa, um beijo, tá na contagem regressiva aqui. Um beijo. Um beijo, meu querido e parabéns pelas lives e pelas iniciativas. Foi um prazer. Um beijo, gente, vocês estão incríveis. Tchau. 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 Tchau.